Olá gente, tudo bem? Sou o Douglas da Mano Veículos. 2024 chegou hoje junto por ele várias novidades. Inclusive estamos de caramobas, estamos até quase nada no visual. Mas continuamos com aquela qualidade, procedência, o preço justo que só tem na Mano Veículos. Várias marcas, vários modelos e o melhor negócio é a Kiki. Sérgio, esse ano de 2024 eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e meus amigos e clientes. Que esse ano de 2024 seja nóis, hein? Obrigado. Esse ano de 2024 vamos ter novidade todos os dias com aquela qualidade, procedência, o preço justo que só tem na melhor. Não perde tempo e vem para a Mano Veículos. Não perde tempo e vem para a Mano Veículos.